1, 2, 3, come on! Olá, nono ano! Como estão vocês aí? Tudo bem? Graças a Deus, né, nono ano? Olha, hoje, na página 7, é isso, página 7 e página 8 com exercício, nós hoje iremos falar um pouco mais sobre polissemia e o que é polissemia. Vem comigo, polissemia é dizer que as palavras polissemicas são aquelas que têm mais de um significado. Então, polissemia é o quê? São palavras que têm mais de um significado, né? É isso, eu coloquei ali um exemplo para vocês darem uma olhada, não é isso? Então, polissemia é isso, né? Palavras que têm mais de um significado, não é? Vou dar um exemplo assim no português. Manga, né? Manga tem a fruta, manga tem o pé de manga, né? O pé de manga tem a manga da camisa, né? E etc, né? Então, isso é polissemia, né? No caso, polissemia é em espanhol. Então, vamos lá, é como blá, 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 essas coisas assim, tudinho, é polissemia, né? Tem vários, vários, vários significados, não é? Então, um exemplo aqui, vamos ver esse exemplo, né? Como polissemia, eu vou ler aqui esse texto para vocês. Isso aí é polissemia, porque tem vários significados, né? Tem mais de um significado. Tudo que tem mais de um significado é polissemia. Por exemplo, aqui, ó, el pie del olivo, né? Então, pie, o pie, que é pé, tem mais de um significado, né? O pé de oliveira. El pie del tico, o pé do garoto, né? O pé da gente, né? Ó, já estamos no segundo significado, né? O pé de árvore, o pé da pessoa, ele perde na cama e o pé da cama, né? Isso, tudo isso aí é polissemia. Isso aí, ó, é, vamos lá. Então, olha, para vocês fazerem, né? É, então, ó, façam esse exercício aí para vocês. Fácil, 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 né? Polissemia, não esqueçam, é, tudo aquilo que tem mais de um significado, né? Pé de cabelo, entre outras coisas. Relaciona as palavras, frases, atenta para os significados. Então, você vai relacionar as frases, tem que estar a tempo ao significado, né? Isso, exemplo, piso, honra, estrelha, maçana. Aí, você vai ler a frase e vai completar e vai colocar se é A, B, C ou D. Vou dar uma ajudinha aí para vocês logo no início, na página C. Por exemplo, aqui, ó. Puedo ver muitas... Você pode ver o quê? Muitas o quê no céu? Estrelhas, né? Estrelhas. Então, letra C, aí você coloca a letra C e escreve o nome Estrelhas, ok? E aí, sucessivamente, só até a página 8, né? Fiquem com Deus. Mano, mano, chegamos a mais um finalzinho desta aula. Fiquem todos com Deus. Beijo, 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 beijo. Que Deus te abençoe vocês. Tchau, tchau! Tchau, tchau!